A dica de hoje é, quais são os regimes de taxas e tarifas praticados no mercado na modalidade de desconto ou de sessão de recebíveis? Bom, e eu vou até extrapolar um pouco, né? Para todas as operações financeiras que a gente tem disponível no mercado. Hoje a quantidade de instituições financeiras que você pode buscar crédito, né? Ter soluções de fluxo de caixa, ela se expandiu bastante em relação ao que a gente tinha no passado, né? O crédito bancário brasileiro, ele é muito concentrado em bancos, né? Nos bancos tradicionais e a gente teve uma redução também do número de bancos, né? Comparativamente lá às décadas de 90, dos anos 2000, a gente teve uma redução muito grande no número de instituições financeiras que operam aí no mercado e um crescimento muito vistoso agora num período mais recente para fundos, né? De direito creditório, chamados FITICs, também de empresas securitizadoras. Há algum tempo, né? O Brasil já era bem conhecido pelo mercado de factory. Então, dada essa grande gama que hoje a gente possui de FITICs entrando no mercado, de fundos em notório crescimento, é bastante comum que a gente visualize diferença entre eles. E a dica para o empreendedor é prestar atenção, né? No português, bem claro, prestar atenção nas letras miúdas dos contratos. Então, você pode encontrar diferença do regime de taxas a mais básica possível, que seria instituição que cobra via juros simples e instituição que vai cobrar lá o deságio com juros compostos. Só aí a gente tem uma diferença muito grande, né? Porque aí, dependendo do prazo da operação, você pode sim ter uma diferença aí de 10, 15% no preço. E isso na vida do empreendedor, a gente sabe que faz uma diferença muito grande. Eu chamo atenção também para as tarifas de contrato, as famosas tax, né? Tarifa de abertura de crédito ou a tarifa que a instituição aí venha a colocar para cada operação que o empreendedor fizer. Isso muda bastante o valor do cálculo, né? Do deságio. A gente vê que não tem uma uniformidade, mas você tem valores relevantes, significantes, né? De tarifas que podem ser cobradas. E a cobrança, né? De uma tarifa, ela vai influenciar no CET da operação, né? No custo efetivo total. Então, acho que uma grande sacada também para o empreendedor, na hora que ele estiver comparando instituições, comparando soluções, comparando taxas, é que ele faça isso pelo CET da operação. Porque desta forma, ele vai conseguir ter um parâmetro de equidade para equiparar banco, com fundo, com o securitizadora e, assim, ter a certeza que ele está tomando a decisão mais correta e mais racional para o negócio dele. Como a tecnologia e inovação podem contribuir com esta demanda? Como eu respondi aí na minha primeira dica, a tecnologia, a gente está vendo talvez uma quebra, uma dobra tecnológica, né? A gente está vivenciando esse momento. A gente saiu ali de uma geração que ligava pelo orelhão de ficha, né? A gente viu o boom da internet e agora a gente está vendo criptomoedas, blockchain e o aparecimento, né? De diversas entidades fintechs, plataformas financeiras que podem ajudar o empreendedor na jornada de melhorar a competição dos serviços bancários que ele atua. Então, aliado aos novos mecanismos e veículos de financiamento que hoje o empreendedor tem à disposição, eu acho que se faz muito necessário analisar plataformas de marketplace de crédito, parceiros que plugam com multibancos, a gente tem falado no mercado muito de multibancos, então parceiros tecnológicos que te levem, né? O patamar de comparação de players financeiros, de serviços financeiros, então hoje a gente tem à disposição diversas soluções que podem automatizar processos de cotação, você comparar taxas de instituições financeiras, colocar isso para mais de um player, aumentar o nível de governança da sua cotação. A gente sabe que a vida do empresário é muito corrida, ele precisa ter dados para conseguir medir e comparar o desempenho do seu próprio time, não dá para ele estar em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Então, acho que se faz muito interessante ele aumentar o nível de governança para registrar estes dados e conseguir, através de tecnologia, acessar mercados, limites mais expansivos para toda a sua operação, de acordo com a necessidade de capital de giro, e ter de fato uma concorrência no que tange taxas, que era um cenário mais complexo, se a gente for pensar antigamente, onde o empresário tinha que abrir um relacionamento com mais de uma instituição, com mais de um banco, visitar, levar lá toda a documentação. Então, hoje os processos estão muito mais user-friendly, como a gente ouve bastante no mercado, e hoje é totalmente possível desenvolver relacionamento com parceiros para poder embarcar a tecnologia no core da empresa, auxiliar o empresário a resolver um problema que a gente sabe que no Brasil é bem complexo, de você ter uma parceria financeira muito forte. tem muita gente que tem dificuldade nesse sentido, e eu acho que a tecnologia pode ajudar os empresários a desenvolver um nível mais alto de relacionamento com as instituições. A dica de hoje é quando devo buscar e analisar as propostas de crédito? Bom, no Brasil é meio chavão a gente falar que as empresas têm uma demanda por crédito no país. Dificilmente a gente encontra empresas que estão altamente capitalizadas e com seu caixa suportando toda a necessidade de capital de giro, quem é empresário aí sabe. E a dica fica para você se antecipar a sua necessidade. Eu acho que quando o empresário toma a decisão de montar um negócio, ele tem que ter uma visibilidade de quais são as fontes de financiamento, se é com uma linha de fornecedor, se é com recursos próprios ou com recursos de terceiros. Então, eu acho que um business plan bem feito vai dar visibilidade para o empresário para saber exatamente o que ele precisa, qual é a necessidade financeira para ele tocar esse negócio. Como eu falei, procurar parceiros estratégicos se ele for precisar de capital de terceiros para poder suprir essa necessidade e não tomar isso, né? Putz, chegou a folha de pagamento, fica aquela correria, tem que pagar tributos. Eu acho que deixar isso para a última hora vai sair mais caro. Essa é a notícia triste. Então, eu acho que ter um planejamento muito bem feito, analisar se a necessidade é de curto, é de médio, onde ele vai alocar esses recursos, vai ser vital para que ele não tome uma decisão precipitada e consiga ter algo que ele, de fato, vai conseguir pagar, que não machuque o caixa da empresa, que seja uma solução competitiva, esteja em linha com o que o mercado oferece e, dessa forma, deixe o negócio dele saudável, tá? Então, eu acho que passa por um business plan, passa por se antecipar, passa por analisar as opções para poder tomar a decisão correta. Quais as normas que estão por vir que irão modificar o mercado e como adequar a minha empresa? Essa é uma pergunta bem interessante, porque as normas, as normativas e resoluções de CVM e Bacen para aumentar o nível de transparência do mercado são muito aguardadas. E aí eu vou explicar um pouquinho. Eu começo pela resolução 175 da CVM, que traz diversas evoluções para fundos de direito creditório, os FDICs, para aumentar o nível de governança e transparência e, principalmente, para abrir, essa resolução também abriu a possibilidade de investidores, pessoa física normal, que não se qualificam como investidores qualificados, poderem acessar esses fundos. Antes dessa normativa, somente investidores qualificados poderiam ingressar e fazer o investimento. Então, acredito que a CVM está dando mais condições para que o amplo mercado tenha acesso a estes investimentos. Obviamente que trata-se de crédito, e crédito tem risco. O investidor tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o seu investimento, mas isso aumenta as possibilidades e dá mais competitividade para o setor, dado que o número de bancos hoje é bem menor do que o de 10, 20 anos atrás. Então, é uma medida que aumenta a capacidade da indústria e leva liquidez para quem está precisando. A outra normativa que eu gostaria de falar com vocês é a Resolução 339 do Banco Central, que rege sobre a escrituração de duplicatas. A gente sabe que a duplicata já vigora há muito tempo no Brasil, é uma característica do mercado brasileiro. Só que a gente viu sequencialmente muitos casos de fraude com duplicatas, da empresa, às vezes, descontar a mesma duplicata com mais de um financiador, de duplicatas frias no mercado. Então, um componente do spread bancário ser tão alto, de fato, é essa insegurança, é risco. Todo mundo que vai emprestar dinheiro, ele coloca no seu componente de cálculo esse fator de risco, que é a incerteza dele não receber aquele recurso. Quando a gente fala dessa normativa, de você escriturar, de você dar visibilidade para o mercado, de todo título, toda duplicata, ter a necessidade de ser escritural, você deixar isso transparente para as registradoras e dar visibilidade para todos os financiadores antes dele fazer a operação, a gente tende a zero, a gente mitiga este risco de fraude. Obviamente que a gente não pode ser ingênuo de achar que isso vai acabar. A gente vê fraude das mais variadas formas, mas eu acho que mitiga bastante o componente de risco e dar mais previsibilidade e credibilidade para as operações. A gente tem algumas registradoras no mercado, a expectativa é que a partir do ano que vem, quando duas se manifestarem aptas já a proceder com os registros e deixar o sistema de interoperabilidade é que a expectativa é que as grandes empresas tenham seis meses para se adequar a essa nova realidade e toda duplicata que for operada terá que ter então o registro e a escrituração. Com isso, tudo isso que eu falei, eu acho que vai se tornar realidade, vai dar mais condições de você mensurar o risco de uma forma correta e os bons pagadores não vão ser punidos por esses casos de fraude que a gente vê hoje sendo praticados no Brasil. Então, acho que é um avanço muito interessante para a indústria, é um avanço que vai trazer condições melhores para todos. Não tenho dúvida que o mercado só tende a melhorar, vai melhorar muito com essa condição e as empresas vão ter que procurar integradores, vão ter que procurar um plug com as registradoras para, de fato, ter um canal fácil para que isso aconteça. A gente está falando de mais um processo que precisa ser conduzido pelas empresas que vão buscar crédito e acho que o empresário não quer ter surpresa, não quer ter trabalho, acho que ele tem que focar no que é o core da empresa dele, tem que se preocupar com o que é importante, que gere receita lá na primeira linha e deixar isso para players que têm experiência, têm expertise e entreguem isso de uma maneira muito suave para que libere o tempo do empresário para tocar assuntos que são da relevância, que são do interesse lá dele. Então, acho que a dica fica para que o empresário se atente principalmente a essa resolução 339 do Bacin, que de fato vai ser um marco dentro da indústria e vai nos entregar uma evolução muito interessante. A dica de hoje é quais são as modalidades de crédito disponíveis no mercado e como escolher a mais adequada para o meu negócio? Olha, a gente tem infinitas modalidades, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo, é uma indústria que adquiriu ao longo do tempo uma expertise muito grande, a gente viveu cenários inflacionários, que num período mais recente, sim, depois da pandemia, acho que o mundo sentiu isso de uma maneira mais forte, mas a presença desse componente aqui no Brasil fez com que os produtos evoluíssem, a sofisticação, quando se fala da indústria financeira, dentre outros motivos, foi alavancado muito por esse cenário, e o que vai definir, eu acho que a modalidade que o empresário vai escolher para contrair é muito a dor que ele sente, a necessidade que ele tem dentro da empresa para o financiamento da operação e o setor que o empresário está inserido. Hoje, a gente consegue separar muito entre curto e longo prazo, linhas de curto e longo prazo, no agro, a gente tem recursos direcionados, que são concedidos pelos bancos estatais, repassados pelos bancos privados, mas são linhas mais atrativas, você tem linha para financiamento de máquina, financiamento de frota, tanto caminhão quanto veículo leve, então depende muito da necessidade. Você tem capital de giro desde o aval até com garantia, então você pode atrelar máquinas, equipamentos, estoques no limite, com essa evolução também da interoperabilidade dos recebíveis de cartão, é possível o empresário utilizar os recebíveis dele de cartão como garantia em mais de uma instituição financeira, não o mesmo recebível, mas você não precisa travar a bandeira, que era algo muito comum lá no passado, então ele consegue travar percentuais de agenda diferentes para any players, então o recebível de cartão é uma garantia muito interessante que pode ser vinculada a um capital de giro, você tem os descontos, as sessões, você tem financiamento de importação, de exportação, então acho que depende muito da característica do setor que o empresário está inserido, mas eu acho que a principal dica aqui fica entre analisar se a sua necessidade ela é duradoura, que eu acho que vai te dar um driver se você precisa de um crédito de longo ou de curto prazo, a necessidade, então o cálculo da necessidade de capital de giro nesse sentido, eu acho que é o ponto principal para que a empresa faça um exercício de estudo para saber comparar esses títulos, às vezes, eventualmente, apenas uma linha de desconto pode dar conta porque é uma necessidade passageira ou é um investimento em infraestrutura que precisa de um tempo para a maturação para começar a gerar receita, então acho que essa definição junto, muita empresa escolhe consultores, consultores financeiros para conseguir enxergar as melhores alternativas, então acho que eu dividiria dessa forma, colocaria a necessidade no centro da estratégia e o plano do investimento desses recursos, a gente tem que lembrar que crédito ele precisa ter um destino para ser bem utilizado, então você não encontrar um crédito sem uma necessidade específica, você tem que saber muito bem onde você vai alocar esse recurso porque ele tem custo e você tem que remunerar o capital, não tem segredo, então acho que você ter uma visibilidade, ter uma pessoa especialista do setor para te ajudar a identificar essa necessidade de capital de gírio e onde o recurso vai ser alocado é vital para que o crédito seja bem utilizado e faça a empresa crescer de fato. A minha empresa é superavitária e tem sobra de caixa, como posso utilizar estes recursos? Bom, eu acho que o empresário com dinheiro no caixa deve ter uma série de ideias, uma série de projetos onde ele pode alocar os recursos, eu não duvido que o empreendedor que tirou às vezes uma empresa do zero e tal não tenha a visibilidade de onde ele vai chegar, porém, acho que no exercício de priorização, acho que todos devem fazer um exercício de quais são as prioridades da empresa num plano de 3, 5, 10 anos, o que a empresa será, para onde a empresa vai, analisar as prioridades que são possíveis de crescimento, as avenidas de crescimento que são possíveis a partir desse planejamento e aí, de fato, definir, tomar a decisão de qual é o melhor caminho a seguir. Porém, eu deixo aqui uma sugestão de que o empresário pode rentabilizar estes recursos acima da taxa que os bancos oferecem para ele para liquidez que seria o CDI, um CDB lá com 100, 105% CDI, 98%, enfim, com liquidez diária e tal. Existem possibilidades além da simples aplicação de tesouraria. Quando se trata de empresas que têm uma grande cadeia de fornecedores, com certeza os fornecedores também possuem necessidades, necessidade de capital de giro, necessidade de crédito. Hoje, é totalmente possível com que o empresário estruture um fundo ou faça uma estrutura de financiamento para seus fornecedores, aumentando assim o seu prazo médio de pagamento, então alongando o prazo para pagar, então o recurso demora mais para sair do Cora e do caixa da empresa e o fornecedor recebe a vista com esse recurso que é destinado para o financiamento. É uma estrutura que a gente viu acontecer de uma maneira mais recorrente nos últimos períodos, nos últimos anos, dado que os bancos tradicionais é quem faziam a provisão do crédito no Brasil. Então, novamente, com tecnologia, com consultores especializados, com parceria certa, eu acho que o empresário consegue aumentar as possibilidades de receita dentro da empresa. nesse caso, a gente está falando de receita financeira utilizando a própria operação da empresa. E a parte boa é ah, mas onde eu vou alocar o meu recurso, o empresário pensa, eu vou colocar isso sobre o risco de crédito de um eventual fornecedor meu, o risco fica ancorado na própria empresa dele. Se o empresário hoje está sentado na cadeira de CEO, ele acredita na companhia, ele acredita no risco de crédito da empresa que ele está conduzindo, que ele está liderando, e com certeza eu entendo que ele julgue isso um bom ativo para destinar recursos que foram conquistados ao longo dos anos sobre um árduo esforço, né, então pode trazer, agregar aí uma receita financeira dentro do balanço da empresa. Então, acho que fica a dica de uma possibilidade que muita gente ainda não conhece, né, então financiar a cadeia de fornecedores pode ser um projeto que você destine estes recursos e aumente, inclusive, a capacidade de geração de caixa da própria companhia. da própria companhia. E aí Legenda por Sônia Ruberti